Passamos a apresentar Diocese em Evangelização E assim meus irmãos nós precisamos ter muito cuidado porque muitas vezes nós corremos o risco de vivemos grandes liturgias belíssimas celebrações mas se nós não nos encontramos com Deus nessas celebrações do que elas estão valendo? O que vale para nós falarmos que estamos tantos sanos cumprindo e indo na missa se nós não deixamos a Eucaristia tocar o nosso coração e sermos moldados pela verdade do Evangelho? Precisamos cada vez mais meus irmãos nos sentimos privilegiados porque o Senhor nos escolheu não para termos um rótulo religioso mas para podermos ser cristãos para podermos ser filhos amados para podermos retribuir para o Senhor os frutos da vinha na qual Ele nos colocou a nossa vinha não pode ser estéreo o Evangelho não fala o que eles fizeram com os frutos desta vinha porque talvez ela nem tenha produzido porque talvez elas nem tenham trabalhado ou se guardaram essa experiência só para si a nossa experiência de Deus precisa ser multiplicada eu falava hoje com as crianças quando nós plantamos algo qual é a nossa satisfação? é ver o resultado daquilo que nós fizemos, não é? a gente planta qualquer tipo de planta ou a gente quer vê-la crescê-la nós queremos vê-la dando flores depois dando frutos que satisfação aquilo nos traz que satisfação meus irmãos no nosso dia a dia se nós experimentarmos a alegria da nossa fé que satisfação podemos experimentar esse amor eterno no qual Jesus, o Filho de Deus foi rejeitado foi morto foi escorraçado e de certa forma olha como Deus é bom diante dessa barbaridade que o povo escolhido de Deus fez com o Filho o Messias tão esperado fez com que a vinha do Senhor não fosse só mais o povo de Israel mas com a morte de Jesus a alegria do Reino a alegria dessa vinha se espalhou no meio dos pagãos aqueles que eram rejeitados pelos judeus que eram discriminados por aqueles que eram conhecedores da palavra para que todos pudessem serem lavados pelo sangue do Cordeiro que foi rejeitado e ali naquele momento de rejeição nesse momento de desgraça Deus faz a graça acontecer porque ali começa a igreja de Jesus Cristo Diocese em Evangelização rejeição releita e aí e aí e aí e aí